Portugal, no ano de 2017, registrou uma das piores secas na história do país. É possível que ainda mais regiões e países do sul da Europa vão enfrentar esse problema no futuro. O senhor pensa que será necessário tomar medidas preventivas em conjunto com outros países a fim de reduzir os estragos causados pelas secas? É sim. Neste momento eu vi aqui há pouco tempo que uma fotografia em que a fonte do Rio Douro, que é um dos principais rios de Portugal e um dos principais rios de Espanha, estava seca. De facto, eu não me lembro de calor, até tão tarde eu estive em Portugal em Outubro e as pessoas estavam com as roupas que usaram em Agosto, quando eu estive lá de férias. Portanto, não havia alteração nenhuma comportamental. Agora, não sei se isto é pontual ou se de facto corresponde a uma tendência. Se corresponde a uma tendência, de facto há causas que têm que ser corrigidas. Sou pena de a Europa conhecer uma alteração profunda do ponto de vista climatérico. Não sei se isto está associado ao famoso buraco do ozônio, se está associado aos problemas da natureza estrutural ou se é circunstancial. Mas a verdade é que este ano a seca foi muito grave. E de facto, se continuar, se persistir, no próximo ano terá consequências muito graves para Portugal e para a Espanha e para o país.